Olá a todos, estamos novamente aqui reunidos no nosso canal da Superando no YouTube, hoje trazendo dicas de alimentação, para isso eu estou com a Andréia, uma pessoa que convive com lúpus e é nutricionista. Olá, eu me chamo Andréia, tenho um diagnóstico de lúpus há 10 anos, eu faço acompanhamento. Em relação à alimentação, nós temos que tomar vários cuidados, primeiro por conta do corticóide, ele dá muita aquecida nos ossos, então a minha prioridade é o cálcio. A gente encontra nos vegetais verdes escuros, leite e derivados e também no gergelim. Então eu gostaria de dar uma dica aqui para vocês, super importante, tem pessoas que não tomam leite, não tem o hábito ou que não gostam, então podem colocar o gergelim em sobremesas, em cima da salada de frutas ou ingerir normalmente, né? De manhã eu coloco uma pitadinha na mão, acabo ingerindo com chá, com suco, até mesmo com a água. A hidratação é de extrema importância, nós ficamos um pouquinho inchados, nós temos retenção de líquido, então tomar bastante água, tomar chá ajuda bastante também, diminuir o sal, alimentos industrializados, então nada de salgadinho, queijos muito amarelos, embutidos, isso é prejudicial para a nossa saúde. Eu gosto muito de temperos naturais, os salsinhos, o coentro, o mandiricão, isso acaba realçando o sabor das preparações e faz com que a gente use uma quantidade menor de temperos industrializados. Com o lúpus e as medicações, como a Andrea colocou, a gente acaba muitas vezes ganhando peso, o que não é bom para as nossas articulações e principalmente quem tem comprometimento. Então a gente vai estar falando um pouquinho dessa questão de alimentos carólicos, a gente vai estar falando das gorduras e, lógico, o cobersterol, que muitas vezes a gente não gosta nem de ouvir essa palavra por perto. O aumento de peso, ele acaba se tornando inevitável, ou seja, pela compulsão alimentar, porque a medicação dá fome realmente, ou seja, pela retenção de líquidos, isso é algo que nos preocupa. No início do meu tratamento eu fiquei muito, mas muito preocupada, é uma coisa que a gente não pode colocar na cabeça, porque senão a gente fica muito mais preocupado e isso interfere na perda de peso. A nossa alimentação deve ser regrada, então consumir bastante fruta, bastante verdura, salada, água, sempre que possível praticar atividade física. Lógico que tem um profissional que vai falar um pouquinho melhor sobre o caso, mas atividade física faz com que a gente perca peso com mais facilidade. E isso com uma alimentação equilibrada é mais fácil para a gente poder tratar. Em relação ao colesterol, precisa de fibra para poder fazer com que ele seja eliminado nas nossas fezes, o excesso. Na maioria dos casos ele pode ser produzido endogenamente, então nosso próprio organismo produz, ou a medicação faz com que esses índices aumente. Eu preciso de fibra, a fibra faz com que a gente elimine e tenha controle dessa gordura dentro do nosso organismo. Então, comer bastante salada, comer bastante fruta, eu faço uso bastante de grãos, eu gosto, eu indico para as pessoas que têm a doença autoimune, as pessoas que têm problema de hipercolesterolemia também, linhaça, chia, gergelim, quinoa. As pessoas não têm o hábito, mas a gente pode colocar em cima da salada, eu posso usar na composição do arroz, eu posso usar nos sucos, em sopas e isso ajuda bastante para a gente também. E um aliado meu, de todos os dias, é o alho. Ele ajuda bastante a diminuir a concentração de colesterol, ele limpa as artérias. Eu fiz uma especialização em fitoterapia, então em cápsula a gente pode consumir, ou o dentinho também, só que ele tem que ser cru. Então, todos os dias de manhã, para cuidar da imunidade, eu faço alguns sucos naturais. E aí eu pico um dentinho de alho e acabo ingerindo ele na forma natural. Isso ajuda bastante no controle do colesterol também e a hidratação, que é de extrema importância. As pessoas acabam, muitas vezes, tomando muito anti-inflamatórios, que causa muito ressecamento. Então, as pessoas, às vezes, têm muita constipação e, principalmente, dificuldade de ir ao banheiro. O intestino é um órgão de extrema importância para a gente, pois ele faz a absorção das vitaminas, minerais e de todos os nutrientes. Ele ajuda também na parte da obesidade. Então, nós temos que estar com ele em boas condições. E também dos lactobacilos. Então, nós temos os leites fermentados, tem orgulho natural. Isso é muito bom. Não adianta só eu consumir a fibra e eu não tomar água, porque senão eu posso ter um efeito contrário e aí eu tenho a prisão de ventre. Como vocês viram, a alimentação é muito importante. Só faço uma ressalva, né, quem tem lúpus e SAF, tomar cuidado com os verdes escuros, que nós já abordamos em vídeos anteriores, por conta de tomar medicações anticoagulantes e a vitamina K interagir com esses alimentos, assim como alguns outros. Se vocês quiserem saber mais, é só nos procurar. Finalizando, vou estar passando para a Andrea, está falando um pouquinho ainda sobre a importância de você preparar os seus alimentos, mas quando você não puder, o que comer na rua. Essa daqui é minha amiga, companheira de todos os dias. As pessoas reclamam porque não tem alternativa do que comer, não sei o que comprar, em que horas consumir. Não há uma regra de se alimentar a cada três horas. Porém, é recomendado que as pessoas consumam alimentos para que evitem aqueles picos excessivos de fome e façam com que a gente consuma na hora errada. Eu carrego junto comigo algumas frutas, que são mais saudáveis, ao invés de eu ficar beliscando salgados, doces, chocolates. Então, aqui eu tenho algumas frutas, tenho barrinha de cereal, a água, que é minha super companheira de todos os dias. Eu tenho o iurgut e as minhas fibras, que eu disse a vocês. Então, ou eu posso ingerir, tomar um pouquinho de água, ou eu posso misturar junto ao iurgut. Se eu estiver na rua, tiver acesso a alguma salada, eu jogo o cereal em cima da salada. Eu evito frituras, então, coxinha, kiwi, todos aqueles salgados que são fritos, eles têm excesso de gordura e excesso de caloria. Então, eu dou prioridade a esfirra, até a empadinha a gente pode comer, apesar de ser uma massa um pouquinho mais gorda. Mas a gente tem que saber fazer as misturas certas na hora certa e no momento certo. Então, vamos lá.